Voltamos a destacar a insegurança aqui na capital. Várias famílias e trabalhadores viveram momentos de pânico e terror durante tiroteio na Feira Livre, que ocorre toda semana lá no Residencial Cochipó. Entre as vítimas, um vendedor de pastel foi ferido com bala perdida, como nos mostra Daniel Santos. Mostra aí, Daniel. Residencial Cochipó, em Cuiabá, Feira Livre. Vários e vários vendedores de pastel, de caldo, de cana, de outros objetos, também de CDs, DVDs de alimentos, um espaço democrático, familiar. De repente, dois homens aparecem em um veículo branco e estacionam do outro lado da avenida, em frente à Feira Livre. Esses homens descem, armados, vão em direção a uma pessoa que está lá na feira e começam a disparar várias vezes. Essa pessoa, então, sai correndo, mesmo ensanguentada, e para em frente a um carrinho de lanches, onde recebe mais disparos. Até o momento da gravação desta reportagem, nós não conseguimos a identificação desta vítima. O problema é que uma pessoa que estava trabalhando, estava servindo os clientes no carrinho de lanche, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, também acabou sendo baleada. Diante dos disparos, diante daquele barulho, a Feira Livre virou um caos momentâneo. Pessoas saíram correndo, outros se jogaram no chão e teve até uma vendedora de caldo de cana que desmaiou diante do susto. Edivaldo, e quem é que estava ali, servindo um pastel para um cliente? Diego Pereira. Essa foi a identificação passada por um parente dele. Essa pessoa que, no momento em que nós estivemos na Feira Livre do Residencial Cochipó, estava lá fechando o carrinho, recolhendo as mesas, as cadeiras, guardando tudo. Porque a noite que era para ser de muito trabalho, de um ganho aí do sustento da família, acabou sendo uma noite de pesadelo. E terminou aqui no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Informações que nós obtivemos aqui dão conta de que o Diego Pereira, no momento da gravação da reportagem, estava no centro cirúrgico. Porque acabou sendo baleado. Um disparo teria acertado em cheio no rapaz. Repito, estava trabalhando. Momento em que ele sai do carrinho de lanche com a vaselinha, com o guardanapo, o pastel, vai lá. Quando ele vai servir o pastel para o cliente, ele observa a confusão, os rapazes correndo atrás dessa outra vítima, e um disparo acaba acertando nele. Cenas de violência. Cenas que deixaram aí clientes, vendedores, frequentadores, da Feira Livre no Residencial Cochipó, muito preocupados com a situação. As imagens são do Itacir Meirel, o apoio do Francisco Borges e Daniel Santos, aqui do pronto-socorro da capital, para o Cadeia Neles.